Também daqui a pouco no programa Terça Especial, vamos conferir grandes momentos curiosos do programa Plantão da Madrugada e do Terça Especial. Mas a gente vai começar a edição de hoje mostrando aí a primeira parte da reportagem que realizamos no domingo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está comemorando 100 anos no Brasil e 69 anos na cidade de Alfenas. O programa Terça Especial pela TV Alfenas está visitando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da cidade de Alfenas, que fica aqui na rua Tiradentes 1560. Em todo o Brasil, a Igreja Assembleia de Deus está comemorando 100 anos. E aqui na cidade de Alfenas, no domingo dia 12 de junho, está acontecendo as comemorações. Pastor João? Pastor João Ribeiro Neto. Bom, pastor, então hoje aqui um grande culto de louvor, de ação de graças por 100 anos de existência da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. É isso mesmo. Hoje é uma data muito importante para nós, comemorando o centenário da Assembleia de Deus no Brasil e 69 anos aqui em Alfenas, com muita alegria, muitas bênçãos de Deus, muitas vidas transformadas. E, portanto, para nós é um motivo de muita alegria hoje, essa data, né? E nós já tivemos pelas ruas de Alfenas um desfile. Foi muito bonito, por sinal. E agora, à noite, a partir de agora, nós estaremos aqui. Um culto de louvor. Um culto de louvor e agradecimento a Deus. Enquanto estou conversando com o pastor João, está aparecendo aí no seu vídeo as imagens do culto realizado no domingo, dia 12 de junho. Bom, pastor João, aqui na cidade de Alfenas, principalmente a igreja aqui, essa igreja que fica aqui na rua Tiradentes, é a mãe de todas as Assembleias de Deus em Alfenas? É verdade, é a mãe de todas as igrejas aqui de Alfenas e de cidades também circunvizinhas, como Machado, Poço Fundo, Serrania, Serrinha. Nós temos várias congregações que estão com a mesma finalidade, né? Evangelizando, louvando a Deus e, enfim, abençoando o povo. Então, há 100 anos a igreja evangélica, a senhora é de Deus no Brasil. E há quanto tempo em Alfenas? O senhor poderia dizer para mim se ela começou a funcionar nesse local mesmo ou começou a funcionar em outra rua aqui em Alfenas? Ela inicialmente começou nas casas, porque a gente não tinha ainda um templo, né? Certo. Depois foi construído o templo nesse lugar, aqui exatamente nessa localidade. Nesse local aqui? E permanece até o dia de hoje. Que bonito! Vamos acompanhar aí no seu vídeo alguns momentos, então, do culto, com a banda da igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Alfenas. A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui, Jessé Beraldo Marinho, participante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alfenas. Então, é um motivo de festa hoje para você? Sim, claro, hoje a Igreja Assembleia de Deus, ela comemora com os seus integrantes, junto com o corpo da igreja, que o cabeça é Jesus Cristo. O seu centenário, seu centenário pregando a palavra de Deus e vai continuar. Em Alfenas, 69 anos. Isso, 69 anos. A Igreja Evangelho Assembleia de Deus, a primeira nasceu lá no Belém do Pará. E aqui, faz 69 anos atrás que deu início. E você é evangélico desde criança, já é de família mesmo? Sim, eu nasci num lar evangélico, né? E hoje estou dando continuidade naquilo que meus pais plantaram. Hoje nós estamos colhendo frutos de lá de trás. Ouviram, oi, viram das majestades, de um povo herói, formado e resumante. E o sol da liberdade em raios fúteis. 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 E aqui, Dinael, maestro da banda evangélica Assembleia de Deus e secretário da igreja. Vale a pena? Com certeza. Pelo nome de Jesus, Zé, sempre vale a pena. Servir a Deus vale a pena. E como vale a pena. Há quanto tempo você está à frente da banda evangélica? Hoje, provavelmente, já fazem oito anos e meio que já estão na frente da banda. Quantos ensaios, mais ou menos, por mês, duas vezes por mês? Como é que é? Olha, Zé, a gente faz, geralmente, um ensaio por fim de semana. É, embora a gente tenha sofrido uma certa defasagem nos ensaios, mas, geralmente, todo final de semana a gente está ensaiando com o pessoal. O interessante é que, na banda evangélica aqui da igreja de Deus, mães de famílias, moças, rapazes, crianças, enfim, uma mistura, né? Aqui são senhoras, são meninos dos seus 15 anos, 13 anos, pessoas já também de idade avançada. Então, a gente aproveita para trabalhar bastante com esse pessoal, principalmente com os adolescentes. Na música, porque o adolescente, geralmente, ele tem uma cabeça muito vazia. Então, ele está beijando com a música, ele está com a cabeça ocupada com alguma coisa e, principalmente, na obra de Deus. Então, vamos lá.